Minha amiga, você viu que história maravilhosa? A sua também é linda, né? Maravilhosa. Muito prazer. Muito prazer, Regina. Tudo bonito. Tem alguma ficha aqui pra mim? Ainda não, né? Mas vai chegar. Você faz coisas lindas. Isso aqui é você que fez tudo. 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 Você e sua máquina? Eu e uma máquina. Minha filha, olha que lindo. Mas antes você fazia outra coisa, né amiga? Sim, antes eu era da área da saúde. E como é que você saiu da área da saúde pra cá, Dani? Foi um acaso. Eu ganhei uma máquina de costura da minha mãe. A mãe de novo, tá vendo? A mãe. E aí eu comecei a brincar em casa. E aí foi... Eu tinha um emprego, instrumentadora cirúrgica. Ganhei a máquina e era pra fazer coisinhas em casa. E aí uma amiga pediu uma peça. Dani, você sabe fazer? Aí eu fui, fiz. E ali comecei a vender. E aí tem uma história longa, né? Meu marido tem, descobriu uma doença autoimune, teve que parar de trabalhar e eu precisei sustentar a casa. Então, é isso. Senta, senta que lá vem história. Daqui um minutinho vou conversar com a Kelly e já venho conversar com você. Moça simpática, né? E dá risada, e fala rindo. Se não choveu, aconteceu o que aconteceu, imagina se choveu. Dani, minha querida, agora sim a gente vai conversar. Eu vou te apresentar direitinho. Dani Delinsky, especialista em costura criativa. Isso. Mas antes ela era instrumentadora cirúrgica. Ah, é uma tensão, não é? Centro cirúrgico. É, mas é bom. A costura também tem isso. Então é boa. Porque como é que alguém que tá lá no centro cirúrgico, um ambiente que a gente imagina, sério, tenso e tal, consegue ser tão feliz trabalhando com uma máquina de costura? É linha e agulha. É a mesma paixão, centro cirúrgico, costura. De verdade, Dani. Tá tudo ligado. Agora, se sua mãe te deu uma máquina, é porque em algum lugar ela falou, vai ter a ver com ela. Na verdade, eu pedi. Ela falou assim, ah, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero uma máquina de costura. Mas por que você pediu? Eu não sei. Porque gostava de linha e agulha. Não, eu não sabia nem passar a linha na máquina. Dani. Não, eu nunca tive contato. E aí eu falei, ah, vou fazer uma barrinha em casa. Um ajuste. A primeira peça que eu fiz foi uma calça de moletom para o meu filho. Não tinha nem frente e nem costas, mas ele usava e eu achava lindo. Dani. Aliás, os pais dela estão aí. Gente, eu tô família nesse programa hoje. Ela tá lá gravando tudo bonitinha. Obrigada por ter vindo, viu? A mãe, sua mãe, seu pai? Sim. Sejam bem-vindos. Bom, aí ela te deu a máquina de costura e você lá, trabalhando no centro cirúrgico. Sim. E brincando na máquina. Brincando. E aí eu comecei a fazer, como eu disse, meu marido descobriu uma doença autoimune. Menina. E eu precisei, ele precisou se ausentar do trabalho. Então, foi uma fase muito difícil. Onde eu precisei de uma renda extra. E aí, conforme eu ia fazendo e mostrando para as colegas de trabalho, elas iam encomendando. De uma hora para outra, você teve que sustentar a família? Sim. Ô, Dani. E aí, a gente falou, falei, nossa, que eu tenho a chance de ganhar um dinheirinho extra. E comecei a fazer. E aí, as pessoas começaram a pedir o quê? Necessaire, lancheira térmica. Olha que graça. Bolsa. E aí, eu comecei, claro, claro que pode. E aí, eu comecei a... Ah, que gracinha por dentro. Você vê que eu gosto, né? Já fui ver o direto, o avesso. Olha que gracinha. E aí... Começou, vende um aqui, vende outro ali. É, comecei a vender, a vender. E quando eu vi, eu estava vendendo, eu estava divulgando. Olha isso, que escândalo. Isso faz quanto tempo? Isso tem... Que eu iniciei 13 anos. E aí, depois eu comecei a fazer. vender, vendi muito. E aí, eu comecei a fazer. E ficavam dois empregos? Dois empregos. Trabalhava de dia, costurava noite? Isso, costurava de madrugada e trabalhava de dia. Parabéns. E aí, fui... E filho pequeno. Filho pequeno. E marido se tratando. Isso, e assim foi. Até que chegou uma hora que eu falei... A costura me supria tanto e me faltava tempo, que agora é a hora de me dedicar só a isso. Como é que você tomou essa decisão? Porque é uma decisão muito difícil. É, porque a gente não tem segurança, né? Mas, eu fui levando os dois até me sentir segura. Quando eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava trabalhando fora, CLT, eu falei, agora é a hora de eu me dedicar ao meu negócio. Você ainda era CLT. Sim, eu era registrada CLT. Porque normalmente as pessoas falam, não tem segurança. Eu tenho uma opinião, que eu acho que a gente nunca tem segurança. Em lugar nenhum. A vida é agora. É agora. Mas, então você deu uma boa dica pra quem tá em casa e tá... Então, assim, a hora que o ganho de um lado é maior do que o outro... Isso. Aí era a hora... Abra a mão da carteira, assinada. A gente tem que ter coragem também, né? Eu tive que ter. Fui com medo. Mas fui. Eu falei, eu vou fazer isso dar certo. Sua família te incentivou? Muito. Muito. Meu pai, minha mãe... Meu marido no início não, achava meio loucura. Porque eu não entendia nada disso. Ele, como que você vai vender se você não conhece? Eu falei, vou estudar. E aí, eu comecei a... Vamos pôr a mão na massa. Na época que eu comecei, não tinha tanto conteúdo como a gente tem hoje, né? Gratuito. Tanto acesso à informação. Como é que você estudou, então, Dani? Quebrando a cara. Mulher corajosa, tão nova. Vamos aprender a costurar, vamos descobrir por que isso é assim. Vamos desmontar, vamos ver como é feito. E assim eu comecei. Você vai fazer alguma coisa? Vamos. A gente vai fazer aquela bolsa. Pensando no carnaval. Você tá brincando. Sim, é super fácil. Então, vamos conversando e você vai fazendo. Vamos lá. O passo a passo você vai deixar disponibilizado nas nossas redes. Sim, vai ter passo a passo lá pra todo mundo. Você consegue conversar e fazer? Claro que sim. Eu não consigo. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar aqui. A medida tá com o pessoal da produção. Acho que eles vão disponibilizar ali depois pra todo mundo. O que é isso? Uma lona? Isso é um sintético. Tá. É o mesmo material que é usado pra fazer sapato. Perfeito. Então, eu cortei aqui essa medida comprida. A gente vai precisar uma vez no nosso material de fora e o forro. Perfeito. E eu vou usar um detalhe pra fazer esses frufrus, que você percebeu que eu adoro pôr um frufru em peça. Fica lindo. Aí pra pôr no meio. Então, eu só vou achar o meio aqui, ó. Eu coloquei uma fitinha dupla face dessas de papel. Aí é só colar e passar uma costurinha. Tá. Só isso. Nesse primeiro passo, tá? Aí, a gente vai começar a parte da preparação. Então, a gente vai virar aqui, ó, o nosso material principal. Isso aqui, Rê, elas vão fazer tanto no material de fora como no de dentro. Isso que eu vou mostrar. Tá. Que é marcar um quadradinho de dois por dois. Então, ó, nos cantinhos da peça, vai marcar quadradinhos de dois por dois, ó, nos quatro lados. E aí é só recortar esses quadradinhos. Muito simples, ó. Quero dar uma dica também, porque às vezes o pessoal que tá assistindo em casa... É. Acham que tem que fazer só com esse material. E não, né? Tem uma calça jeans. Quando eu era criança, eu fazia bolsa com calça jeans. Aproveitava a parte de cima, cortava e fechava com costura à mão. Uso o que tem. Uso o que tem. Não tem a máquina, vai à mão. Não tem a máquina, faz na mão. Não tem... Ah, eu tenho uma blusa que eu não gosto mais, vamos transformar. Uma calça que eu não uso mais, vamos transformar. Uma jaqueta, dá pra aproveitar. Amiga, não é só a costura que é criativa, é você que é criativa, né? Mas a gente tem que... Dá pra usar tudo. Ó, então vai dobrar e vai recortar nos quatro ladinhos. Perfeito. Tá bom? Se eu entendi, o pessoal de casa entendeu antes. Isso, ó. Pronto. Esse aqui é o passinho um. Depois que a gente já colocou aqui a alça e recortou, ele vai ficar assim, ó. Então eu coloquei uma alça aqui, ó, recortei os quatro lados. Calca, agora eu me perdi. Então, aqui os quatro quadradinhos. Aqui... A alça. Era o que tava com fita com a... Isso. Você costurou. Só costurar. E aqui passou... Não, aqui a gente vai falar agora. Esquece esse. Só tá recortado aqui. Sim, senhora. Passa adiantado. Sim, senhora. E aí, ó, eu recortei no forro também. Olha lá, ó. Então eu fiz a mesma coisa. Ah, tudo seu tem forrinho bonitinho, caprichado. Claro. Tem que ter, gente. Né? Tá. Artesanal tem disso, de ser caprichado ao extremo. Então, olha lá. A gente vai começar colocando o zíper. O zíper, ele é assim, ó. A frente do dente sempre vai olhar pra frente do teu material principal. Perfeito. Então, aquilo que eu quero de frente na bolsa, o zíper olha na frente na hora que eu vou costurar. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Vou destacar, ó. Esse zíper é aquele zíper em metro. Que elas acham em qualquer loja aí que vende aviamento, essas coisas, compra em metro. E aí, a gente vai pôr o outro lado. Agora, aqui, pro pessoal que tá iniciando não errar, a regra é assim. Lembra que eu falei que é frente com frente? Sim. O nylon sempre é pontinha com pontinha. Então, eu chamo assim, beiradinha com beiradinha. E aí, você não esquece que não vai tá errado. E aí, a gente vai entrar na máquina aqui, ó. Quer sentar ou você vai de pé? Eu vou de pé. A gente costura de qualquer jeito. É, quando o Faustão falava, quem sabe faz ao vivo, eu não conhecia a Dani. Ah, é? Quero só ver agora ela costurar no pedalzinho. A gente vai costurar aqui, ó. Então, eu vou iniciar a minha costura, ó. Eu vou pôr uma velocidade um pouquinho mais rápida. Mas, ó, você tá vendo como é tranquilo? Olha lá. Ai, como é gostoso costura. Olha isso. Já costurou, Rê? Já tentei. Não é porque eu fui voluntária? Ah. E aí, eu fui, eu falei, o que vocês precisam? Eu só não sei costurar, mas precisa na costura. Eu falei, então eu vou aprender. Vai aprender. Aí, eu fui voluntária na costura. E é fácil, não é? Ah, eu não acho. Mas eu achei tão gostoso. Mas sabe qual que é o problema de quem, e eu falo isso porque eu não sabia passar a linha na máquina? É o medo. A gente chega na frente da máquina achando que ela é um monte e fica dura. Impressionante. É. Eu falo, se for pra fazer força, eu vou pra academia. Aqui tem que relaxar. É pra ser divertido. Mas é tão gratificante depois que você passa uma, duas, três costuras e você vê. É muito legal. Então, ó. Passou a costura nos dois lados do zíper. Perfeito. Eu vou pôr o forro. Quando eu colocar o forro, eu vou costurar os dois lados aqui, ó. Em cima onde colocou o zíper, eu vou pôr o forro. Continua com aquela lógica frente com frente, certo? Sempre vai ser pra tudo. Ah, tá bom. Tudo que a gente for desvirar, a regra é frente com frente. Perfeito. E aí, ele vai estar do ladinho direitinho, ó. Então, vai costurar aqui e vai costurar aqui de novo. E aí, quando... Ah, eu já consigo ver a bolsa. Quando a gente desvira, ele vai estar assim, ó. Eu costurei e aí eu só fiz isso aqui, ó. Deixa eu desvirar aqui pra você conseguir ver. Arrasou. Eu costurei aqui, ó, o forro, tão vendo? Ele vai ficar avesso com avesso. Ele vai ficar desse jeito quando terminar a costura ali com o forro, ó. Aí depois você vai desvirar. Sim. Isso. Vai ficar assim. Você desvira, você já tem o zíper aplicado, o forro da peça. E ele já vai estar assim, ó. E aí, a gente chama essa costura aqui de rebatido. Então, eu só passo essa costura aqui pra liberar a passagem do meu cursor. Senão, esse forro fica subindo. Já viu aquela jaqueta que enrosca? Uhum. Sabe? Aqui não. A gente é de escola. Acontece. E aí, a gente vai passar o cursor, que é muito simples. Quer dizer, não tanto, mas tem truque. Pra iniciante não é não. Eu falo assim, mas eu já falo assim. Não pode esquecer que a gente já foi uma iniciante. O que eu faço pra mim hoje não é pra quem tá começando, né? Sem dúvida. Mas olha lá, tem um truque. Esse truque é legal até pra dona de casa aí, gente. Quando solta o zíper da tua mochila antiga e você não sabe arrumar, ó, é só cortar um pouquinho menor que o outro. Olha aqui, ó. Tá vendo que eu vou tirar só o dentinho? Corta em pesado? Ah, não. Só tirou bem. Isso, ó. Eu só tirei o dente. E aí, você consegue ter segurança ao passar. Olha aqui, ó. Eu só vou engatar. E aí, eu seguro os dois e puxo. Isso aqui é dica pra vida. Pra qualquer situação. Sim, pra qualquer situação. A mala, é, soltou o zíper. Como que passa? É assim, é simples. Ó, vou passar só a metade do zíper e já vou desvirar a peça que é mais fácil. Sim. Tá? Então, eu desviro, jogando ela pro avesso. De bolinho. E aí, pode voltar a costurar também. Né? Ó, lembra a marquinha que eu fiz aqui? Lembro. Eu vou manter o meu zíper fechado, porque eu preciso dela fechada pra terminar a peça. E aí, a gente passa o cursor novamente. Ó, assim é muito fácil. Muito, muito, muito fácil. E aí, já tô com o meu cursor aqui. Agora, a gente vai jogar cada um pro seu lado, ó. Ó. Assim. Olha lá, que mágica. Então, aqui, eu tenho o que a gente chama de corpo da bolsa. E aqui, eu tenho o que a gente chama de forro da bolsa. E aí, a divisão, ela é feita assim, ó. Lembra que a gente fez aquele quadradinho de dois por dois? Sim, por meio a gosto. Agora, eles se engatam aqui. Ah. Então, como que eu vou fazer? Eu vou engatar essa peça aqui, vou costurar aqui. Vou engatar, costurar aqui. Vou costurar um lado do forro. E em um dos lados do forro, eu vou deixar uma abertura. Só isso. Você viu que fácil? Mas como é que você chegou no estudo? Sozinha, errando? Oi? Ah, não. Essa aqui é fácil. Essa é facinho. Essa aqui é pra iniciante. Ó. Mas não. É que na costura, eu gosto de dizer que costura, ela é uma técnica universal. Então, quando a gente tem até um termo que eu falo muito, que é quem aprende não depende. Ah, mas não tem dúvida. Não é sobre um passo a passo. É sobre você entender como é feito. E aí, quando você entende como é o processo, você tem liberdade de criar. Liberdade de fazer. Disso aqui, eu posso fazer uma mala. Liberdade pra vida, Dani. É. Então, eu falo, por isso que aprendizado é tão libertador. Né? E às vezes, eu falo até por mim, porque pra eu aprender a costurar, eu tive que estudar. E muitas vezes a gente ainda pensa que costura não precisa de estudo. Uhum. Pra tudo precisa, né? Mas pra tudo a gente precisa de estudo. Então, eu fui atrás de aprender como era feito realmente. E aí, isso me trouxe liberdade pra criar peças do jeito que eu quero. E tem a sua marca, que eu tô vendo que até no zíper tem o bebê de Dani Delisque. Tudo tem, ó. É, tudo bonitinho. Porque aí você vai ampliando. Vai. E todas as vezes que a gente recebe pessoas aqui, o Peter Paiva, o Dargan, eles falam, artesanato é uma arte única. É uma coisa de detalhe, de capricho, né? E por mais que a gente faça e as pessoas façam igual, não fica igual. Cada um consegue imprimir a sua identidade naquilo que tá sendo feito, né? Então, olha lá. Retomando. Vou fazer de conta que aqui tá costurado e um lado tá aberto. Já vou mostrar lá pra vocês. Mas quando fechar as duas laterais, a gente lembra do quadradinho que a gente marcou lá em cima, na outra peça, a gente vai vir aqui e vai marcar quadradinhos de 4x4. Lá era 2x2. Lá era 2x2. Com a peça fechada assim, vai ser nos quatro lados, eu vou marcar quadradinhos de 4x4 no forro, ó. Vai ser no forro. Em tudo. Em tudo. Quatro lados novamente. Porque eu tenho dois lados de forro, dois lados do principal. Perfeito. E aqui nessa parte de cima, a gente não vai fazer nada, ok? Por enquanto. Ok. Vamos passar, fazer essa marquinha e aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou abrir, ó. Recortar. Eu vou fazer isso nos quatro lados. Recortando assim. Isso aqui a gente chama de caixa de leite. Justamente, porque já pegou a caixa de leite quando ela termina a dobra? É a dobra da caixa de leite que traz profundidade pra peça. Ah, ok. Então o que que eu fiz aqui? Eu cortei o quadradinho da caixa de leite, que nada mais é que quando eu abro, eu tenho a profundidade. Então eu posso fazer isso aqui maior, menor, do tamanho que quiser. Tá? E aí a gente passa a costurinha aqui fechando. Vou fazer isso aqui. Olha a caixa de leite aqui, ó. Sim. E o forro tem que acompanhar. O forro também. Faço aqui, faço no forro. Aí a gente vai ter isso aqui assim, ó. Vai ter o passo a passo. Ó. Nas redes e depois eu vou dar essa vida dela. Com essa costura aqui. Ai, não deu pra ver. Pera, aqui, ó. Bem belezinha. Ó, fechado os dois lados de baixo. Fechado os dois lados do forro. Olha aqui, ó. E ainda tá aberto. E aqui a lateral aberta que a gente não costurou. Perfeito. Porque isso aqui, é por aqui que eu vou desvirar essa bolsa e fazer ela nascer. Só que, lembra que aqui a gente tá aberto ainda? Lembro. Então, o que que eu vou fazer aqui nessa parte? A gente vai fazer isso aqui. Eu vou fechar o forro aqui, só pra eu poder mostrar pro pessoal de casa. E explica bem, né? Maravilha. Ó. Cortei. Você tem uma máquina só? Não. Eu tenho muitas. Muitas quantas? Muitas. Ai, a gente tá falando de muitas. A louca das máquinas. Mas só você costura ou você tem funcionária? Não, não. Eu não trabalho vendendo peça, né? Hoje não mais. Mas, é... Eu tenho as máquinas justamente porque, hoje, pra poder falar, pra poder demonstrar a peça, a gente tem que ter conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que tô sempre... Ah, lançou coisa nova. Vamos conhecer o que isso tem. Então, eu tô sempre me atualizando, estudando sobre o que o mercado tem trazido. Então, você já está num outro patamar da sua carreira. Você já não vende mais peças? Que coisa, Dani. Eu vim da empresária e tudo mais. Olha só. Mas, eu fiquei curiosa. Você tem o quê? Umas 10 máquinas? Eu tenho mais. Tenho. Tenho muitas. No meu ateliê, eu tenho sete comigo. Cada uma de um tipo. Cada uma de um tipo. Justamente pra ir crescendo o trabalho, né? A gente não pode ficar limitada a uma coisa só. E aí, eu vou testando. Vamos evoluindo sempre, né? E também existem as máquinas iguais. As domésticas, que quando eu preciso sair de férias, leva a máquina junto. Você tá brincando. Não tem que ir, Dani. É costurar. É terapia, mulher. É ótimo. Mas aí, você tem que levar a máquina, você tem que levar o tecido, você tem que levar o... Leva tudo. Vai com a mala e tudo. O marido não gosta muito, mas a gente leva. Mas quando a gente trabalha no que a gente gosta... É, a gente nem sente, né? Ó, tava aberto aqui. Tava aberto. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar uma alça, ou pode ser um pedacinho do próprio material, tá? Porque eu vou dar essa dica do pedacinho do próprio material, porque pro pessoal que tá em casa, às vezes não tem, né? Então, ó, vou pegar um pedacinho do meu próprio material e uma meia argola, tá? Pode ser um círculo, um quadro, qualquer ferragem que dê pra passar dentro. E vai fazer isso aqui, ó. Que é pra fazer aquele negocinho onde vai pendurar a alça da bolsa. E essa parte, ela vem pra dentro da peça. Então, olha lá. Ela engata aqui. E aí, a gente fecha tudo junto, ó. Uma costura só. Isso, ó. Colocou lá pra dentro. Eu vou abrir tudo, ó. E aí, eu passo tudo numa costurinha só. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha aí, ó. E aí, aqui, ó. Abriu assim. Vem aqui, ó. E passa uma costura. Ele já vai fechar o forro e o principal. Sim. Ele fecha os dois, tá? E aí, a gente vai ter a bolsa aqui. Com essa abertura que aonde você vai desvirar. Ó, aqui tá a costura, ó. Da alça. Então, ela já foi costuradinha aqui. A gente só vai abrir o zíper, ó. Abra a mãozinha aqui. E aí, a gente desvira. E aqui, aquele momento que é o momento de ver... Mais legal. Agora é o momento de emoção, né? Nasce um filho. Toda vez que nasce uma bolsa, é um filho novo. Você não tem noção de quantas peças você já fez na vida, né? Não. Precisava ter, não, Dani? Sabe assim, um cálculo aproximado pra você. Eu não tenho noção nem de quantas tem no meu guarda-roupa. Esses que eu trouxe aí, é tudo minha. Essa é a minha... É... Eu vou ter uma xodó por mês, assim. Porque vai fazendo... Essa é essa, que belezinha. Essa aí, viu? É a momento fitness da vida da Dani Delince. Precisa, né? Olha que linda. Ó, desvirou tudo. A gente já tem a bolsa. Olha lá. Olha isso. A bolsa. A bolsa, o necessaire, o que quiser. Pode ser necessaire. É a bolsa. E aí, uma alça, que eu coloquei dois mosquetões, não tem muito mistério. Umas ferragens bonitas que você usa, né? Tem que ser coisa de pereira, né? Tem que ser coisa de brilho. Olha. E aí, a gente tava falando em carnaval, e olha isso aqui, ó. Que dá pra dar um charme. O legal desses detalhes é que a gente pode colocar e tirar. Eles são atemporais. Então, é fácil de encontrar também as correntes, e a gente pode fazer até nas nossas próprias bolsas. Sabe aquela bolsa que você tá enjoada? Dá um toque. Eu tenho certeza que você falou, Regina, foi rápido, eu quero saber, mas o Instagram da Dani, gente, é o nome dela, Dani Delinsk, com K-I, arroba Dani Delinsk. E eu te agradeço o desafio de vir aqui, trazer tudo, explicar, contar, falar, fazer. Muito obrigada. Obrigada por ter. Obrigada, doutora. Seu marido tá bem de saúde? Tá bem, graças a Deus. O filhote tá pequeno? Então, um tá já adolescente, o outro tá... Agora são dois. São dois. Ah, que legal. Já tem dois. Quando começou era um, agora são dois. E dá-lhe bolsa, né? Dá-lhe bolsa. Dá-lhe bolsa. Bolsa, bolsa, bolsa. Muito prazer em te conhecer. Eu te agradeço. Você é muito simpática. Obrigada. Muito simpática. Até breve, minha querida. Dani Delinsk, com K-I no final. Obrigada. Obrigada, minha querida. Impressionante como as mulheres se transformam, não é mesmo, bonitona? Obrigada, minha querida. Obrigada, minha querida. Obrigada, minha querida. Obrigada, minha querida. Obrigada, minha querida.